Música Ele está ensinando para nós que o maior instrumento que nós temos para a missão é a vida É uma questão de amor, a missão é uma questão de amor A missão é uma questão de amor Há anos a renovação da Marismática Católica, com todas as suas lutas, seus efeitos, suas qualidades Mas ela foi uma escola de santidade Música Música Apressai-vos em assumir vossos postos Ampliai a vossa visão Apressai-vos em assumir vossos postos Foi Deus que ordenou e nós temos que obedecer ao Senhor Levantemos a nossa Padre Do seu abatimento espiritual Lutemos por nosso povo E também por nossa religião Apressai-vos em assumir vossos postos Ampliai a vossa visão Ampliai a vossa visão Ampliai a vossa visão O céu Obrigado.